Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você, aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e estamos aqui para realizar a oração especial da noite, a oração para abençoar a sua vida mas antes eu tenho aqui uma palavra vinda do céu para abençoar você nessa noite uma palavra para você guardar aí no seu coração Amós capítulo 5 versículo 14 que diz Procurem fazer o que é certo e não o que é errado para que vocês vivam Nós iremos orar nessa noite para Deus abençoar você Às vezes você é uma pessoa que tem procurado fazer o que é certo tem evitado fazer o que é errado mas os problemas estão aí Mas em nome de Jesus nós vamos orar e o Deus Todo-Poderoso fará com que os seus problemas desapareçam como uma fumaça Vamos orar? Fica comigo aqui até o final dessa oração Senhor nosso Deus e nosso Pai amado e querido É no nome de Jesus que nessa noite nós nos colocamos diante da tua santa e maravilhosa presença Sabendo que não somos nada diante do Senhor Sabendo que somos pequenos que somos falhos que somos cheios de defeitos Mas o Senhor nos ama O Senhor quer nos ajudar O Senhor quer nos socorrer Então eu peço que nessa noite, meu Pai Como a tua palavra diz Que o Senhor fez tudo o que existe no mundo O Senhor do nada fez tudo Então que nessa noite o Senhor venha visitar essa pessoa Para criar aquilo que não existe Na vida dela Para dar aquilo que ela não tem Às vezes ela tem uma casa Mas não tem uma família Feliz e unida Às vezes ela tem saúde Mas não tem trabalho Às vezes meu Pai Ela tem muitos amigos Mas mesmo assim ela se sente solitária Então que nessa noite, meu Pai O teu Espírito possa visitar essa pessoa Possa visitar esse teu filho Essa tua filha Que todas as noites tem aqui Orado comigo, meu Pai Essa pessoa que tem buscado a tua presença Como o Senhor disse na tua palavra Que aquele que te buscasse Iria te encontrar E aquele que te encontrasse Iria encontrar a vida Então eu te peço, meu Deus e meu Pai amado Que em nome de Jesus O Senhor coloque as tuas mãos Sobre essa pessoa que tem te buscado Essa pessoa que está sofrendo Que está com problemas Mas ela sabe, meu Pai Que a solução Não vem do mundo A solução vem do Senhor Então coloca, meu Pai As tuas mãos Que são poderosas Para operar o milagre na vida Dessa pessoa nessa noite Que o Senhor possa visitar Este que está em casa Ouvindo essa oração Este que está no seu trabalho Porque trabalha à noite também Talvez até no intervalo Do seu trabalho E ele tira todas as noites No horário do intervalo Para ouvir essa oração Então que o Senhor, meu Pai Ajude essa pessoa Ajude essa pessoa, meu Deus Que está sofrendo, meu Pai Que está com problemas Que está angustiada Que sente um aperto no peito Sente uma angústia Sente uma tristeza Sente, às vezes, até uma revolta Diante da situação Que ela está vivendo, meu Pai Visita essa pessoa Que não tem onde morar Que está morando de favor Na casa de alguém Visita essa pessoa, meu Deus Que com muita dificuldade Muito sacrifício Ela está pagando o aluguel E às vezes sempre paga atrasado Porque o dinheiro não dá Visita essa pessoa, meu Deus Que está doente Enferma Com dores na perna No corpo Às vezes até com dificuldade Para andar Para se locomover Essa pessoa que vai dormir Não consegue Coloque então as tuas mãos, meu Pai E faça o milagre Acontecer em nome de Jesus Visita, meu Deus Esse familiar Que essa pessoa Todas as noites Tem orado aqui comigo Por ele Às vezes ela tem até Uma foto dele perto Agora Então aonde ele estiver Meu Pai Visita ele em nome de Jesus Se ele está envolvido No vício Ou até às vezes Na vida errada Liberta ele, meu Pai Ah Espírito Santo Venha abrir o coração dele Para que ele possa Entender Senhor Jesus Que o caminho Que ele está seguindo É um caminho De destruição Visita, meu Deus Essa casa Onde tem brigas Onde o filho É contra o pai A filha É contra a mãe O lugar Que era para ter paz Só tem discussão Só tem desentendimento Visita, meu Deus Essa mulher, meu Pai Que faz tudo Pelo seu marido Que procura Fazer o melhor Mas Ele Fala para os outros Na rua Até para os familiares Dele mesmo Para os conhecidos Ele fala mal dela Meu Pai E às vezes Ela passa Por papel de ruim Meu Deus É tanta coisa Que tem acontecido É tanto sofrimento Tanta injustiça Tanta tragédia Meu Pai Que acontece, Senhor Tanta gente chorando Tanta gente desesperada Meu Pai Tanta gente Sem vontade De viver Tem gente Meu Pai Que está sofrendo Tanto, Senhor Que chega até Se revoltar Contra o Senhor Como se o Senhor Fosse o responsável Pelos problemas Que a pessoa Está passando Meu Jesus Ajuda o teu povo Meu Pai Eu estou aqui Orando de todo O meu coração Nessa noite E pedindo ao Senhor Ajude o teu povo Ajude essa pessoa Ajude, meu Pai Esse homem Essa mulher Essa pessoa Meu Pai Que nesse momento Está Orando comigo Senhor Jesus Abençoa aqui Todos os pedidos De oração Porque eu oro Todos os dias Por eles Eu oro aqui Eu oro Na tua casa Então Visita cada pessoa Que deixa Que a pessoa tenha Uma noite Muito abençoada E que ela acorde Bem disposta E que ela tenha Um dia maravilhoso Essa É a nossa oração Que fazemos a ti E te agradecemos Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome Do Espírito Santo Amém E graças a Deus Respira fundo Diga graças a Deus Se você quiser Deixe o seu pedido De oração Agora aqui Aqui nos comentários Do canal Para que eu possa estar Na minha oração Diária Incluindo também você É só deixar Nos comentários Do canal Você que está Aqui no nosso canal Pela primeira vez Seja muito bem-vindo Muito bem-vinda Que Deus abençoe você E não saia aqui Do canal agora Sem se inscrever Para você se inscrever É só clicar No botão Abaixo do vídeo Aqui Inscrever-se Ou do lado direito Estando aparecendo Assinar canal Você vai se juntar A milhares de pessoas Que estão Unidas na fé E tem sido Abençoadas Com as orações Aqui do canal A sua inscrição No nosso canal É muito importante Para nós Aproveite também Acione o sininho Para você ser avisado Avisada Quando colocar Novas orações E você que acompanha O canal Deixe o seu like Porque isso Ajuda muito O canal Fortalece o canal Ajuda bastante Eu vou deixar Aparecendo aqui Agora no final Aqui do vídeo Mais orações Para você Nós temos Orações maravilhosas Aqui no canal Orações Que já provocaram Grandes milagres Grandes transformações Pessoas que estavam Pensando Até acabar com a vida Encontrou uma oração Aqui Tudo mudou Na vida dela Então vai aparecer aqui Clica aqui Nesses quadros Aí você pode Colocar nos seus Favoritos Para você ouvir A hora que você quiser Deus abençoe você Tenha Uma boa noite A hora que você quiser